Oi de casa, estamos começando mais um Será Caboclo e como sempre faço, peço licença para entrar na sua casa e levar o melhor da nossa música. Essa semana vai ter um evento maravilhoso, é uma homenagem a um grande amigo, saudoso grande amigo, que esteve lançando o seu disco, o seu projeto aqui no Será Caboclo, é Azo Nascimento, vai ter uma homenagem muito, são vários artistas e aqui no programa, que daqui a pouco vem falar, é o Dalton Moura e também cantando para a gente, nós temos aqui o Edinho Vilas Boas, acompanhado do violão também do Luciano Franco, meu querido amigo Humberto Pinho, que vem participar também aqui, para poder lembrar vocês das músicas maravilhosas do meu amigo, saudoso Azo Nascimento, com quem eu tinha uma convivência muito agradável, eu conheço o Azo há mais de 40 anos, através do amigo Ayrton Oliveira, Papito, tanta gente boa. Isadora, um abraço carinhoso de todos nós, um abraço alegre, né, de aquela saudade boa, né, todo mundo tem sua hora, mas tem que lembrar com alegria, né, dessa passagem, deixando tanta coisa bonita, tanta música bonita. E recebo também Matheus Cavalcante, com a sua sanfona, mas eu vou começar o programa com Edinho Vilas Boas e Luciano Franco, para você do Senhor Acabouco. Eu lhe prometo fazer passar das nuvens esse sentimento, deixa nossa paixão ser dona do momento, e viver a minha vida em sua companhia. Eu lhe prometo levar pra bem distante o que for ruim, trazer você no peito, bem perto de mim, no rosto um sorriso, eterna alegria. Também prometo um sol que chega tarde pra lhe acordar, noite bem longa pra você sonhar, solta o brilho da lua que estava contido. E fique certa, pra ser feliz o coração confessa, precisa desse amor bem mais do que depressa, A vida sem você é um tempo perdido. Também prometo um sol que chega tarde pra lhe acordar, noite bem longa pra você sonhar, solta o brilho da lua que estava contido. E fique certa, pra ser feliz o coração confessa, precisa desse amor bem mais do que depressa, A vida sem você é um tempo perdido. Eu nunca fizemos? Penebora A vida sem você é um tempo perdido. Penebora A vida sem você é um tempo perdido. Eu lhe prometo, eu lhe prometo Fazer passar das nuvens esse sentimento Deixar nossa paixão ser dona do momento Viver a minha vida em sua companhia Ah, eu lhe prometo Levar pra bem distante o que for ir Trazer você no peito bem perto de mim No rosto um sorriso, eterna alegria Também prometo o sol que chega tarde pra lhe acordar Noite bem longa é pra você sonhar Solta o brilho da lua que estava contido E fique certa pra ser feliz o coração confessa Precisa desse amor bem mais do que depressa A vida sem você é um tempo perdido Também prometo o sol que chega tarde pra lhe acordar Noite bem longa é pra você sonhar Solta o brilho da lua que estava contido E fique certa pra ser feliz o coração confessa Precisa desse amor bem mais do que depressa A vida sem você é um tempo perdido A vida sem você é um tempo perdido A vida sem você é um tempo perdoe Volta lá o brilho da lua que está produzindo E divulga porque estou pode ser feliz o coração muito perdoe Eu me licensing listen to people Quando a noite vem chegando A saudade também vem E com elas meu desejo Te rever, meu bem Se no amor me desespero Eu espero que a canção Deixa a lágrima correr Só por emoção Na beira do rio Rio sem chorar Onde eu disse adeus É triste lembrar Lua estrela Noite a esperar Que a dor desta saudade Posse enfim passar Que a dor desta saudade Posse enfim passar Quando a noite vem chegando A saudade também vem E com elas meu desejo Te rever, meu bem Na beira do rio Rio sem chorar Onde eu disse adeus É triste lembrar Lua estrela Lua estrela Posse, enfim, passar Que a dor desta saudade Posse, enfim, passar Que a dor desta saudade Eu canto o meu forró De janeiro a dezembro Andando pelo país Por onde passe eu me lembro Já cantei fora do palco Embaixo de um cachoeiro Em cima de um caninho As bandas do julaceiro Já cantei no Piauí Pernambuco e Amapá Em Sérgio e Pialagoas E em Belém do Pará Na feira de São Cristóvão Lá no Rio de Janeiro Rebeta de nordestino Me sente no meu terreiro Rebeta de nordestino Me sente no meu terreiro Toca sanfone e triângulo Toca zabumba e pandeiro Sul do cavaco e viola Se for calango mineiro Toca sanfone e triângulo Toca zabumba e pandeiro Sul do cavaco e viola Se for calango mineiro Sul do cavaco e viola Se for calango mineiro Também cantei meu baião Em São Paulo e Paraná No Rio Grande do Sul Fiz gaúcho e forrosa Sodei a voz em Goiás Com uma dupla de lá Numa aranha o meu chachado Até o moinho quis dançar Em Brasília aconteceu o quê? O maior arrastapé Na Bahia o meu xode Foi dançar com o axé É festa e muita alegria Durante o ano inteiro O povo feliz agradece Esse forró brasileiro O povo feliz agradece Esse forró brasileiro Toca sanfone e triângulo Toca zabumba e pandeiro Sul do cavaco e viola Durante o ano inteiro É festa e muita alegria Durante o ano inteiro O povo feliz agradece Esse forró brasileiro Toca, toca sanfone e triângulo Toca, toca, toca Zabumba e pandeiro Sul do cavaco e viola Se for calango mineiro Toca sanfone e triângulo Toca zabumba e pandeiro Sul do cavaco e viola Se for calango mineiro Toca mais lá Toca sanfone e triângulo Toca sanfone e triângulo Toca zabumba e pandeiro Sul do cavaco e viola Se for calango mineiro É festa e muita alegria Durante o ano inteiro Povo feliz agradece Esse forró brasileiro Povo feliz agradece Esse forró brasileiro Salve, salve o asso nascimento É dia de vidas boas Foi maravilhoso Foi maravilhoso Freitas Filho Vinhamos também já com o Nonato Jair Dantas Muita gente Valdésio 21 Valdésio 21 Só tem uma boa E vai ter esse momento E vai ter esse momento agora Novamente Dia 17 Dia 17 No Centro Cultural Banco do Nordeste Que fica ali na rua Condideia No centro Perto da Catedral De lá dos Correios Exatamente Estaremos lá Homenageando nosso amigo Vai ser um momento muito lindo Grandes artistas Muitos artistas Amigos Estarão presentes Inclusive o Cristina Amaral Vem de Recife Para cantar conosco Participou também do disco Participou também do disco Do Forro Brasileiro Forro Brasileiro CD e DVD Então é o seguinte Para dar mais informações Sobre esse evento Merecido demais Douto Vem cá Douto Moura Que é produtor É músico também E Meu querido Toma meu irmão Fala aqui Convido o pessoal Fala um pouquinho desse evento Dilson Muito obrigado Bom dia a todos A alegria Estarmos aqui Com o Edinho Vilas Boas Um dos premiados Do Festival de Ilha Solteira Nesse final de semana Parabéns Edinho Obrigado Maestro Luciano Franco Humberto Pinho Que já já vai cantar Para todo mundo Aqui no programa A gente quer convidar Quinta-feira Dilson Às 19 horas No Centro Cultural Banco do Nordeste Como o Edinho falou Ali pertinho da Catedral No centro de Fortaleza Dilson Um super time Do tamanho do Amor que o Eason Semeou nesse mundo Para homenageá-lo Esse grande compositor Cearense Eason Nascimento Então vou pedir ajuda Ajuda aos meninos Vamos ter Nonato Luiz Adelson Viana Roger Rogério A Cristina Amaral Que o Edinho citou A Parecida Silvino Humberto Pinho Que plantel Um elenco Realmente maravilhoso E a Yá Vilas Boas Filha do Edinho Grande intérprete O Paulinho O Paulinho Santos Mas a gente sente muito A presença dele Em cada instante Em cada momento Uma produção como essa Você me perguntava Ali da produção Uma produção coletiva A Isa Dorian Está todo o tempo Acompanhada Cada momento A Elke Filha do Eason Que hoje reside na Europa Também acompanhando tudo Todos esses músicos Toda essa equipe Incrível do Centro Cultural Banco do Nordeste O Gil Domar Clarice Toda a equipe mesmo Então é quinta-feira A entrada é franca E a gente vai ter a oportunidade De ver a obra do Eason Interpretada por Nonato Luiz Adelson Viana Roger Rogério Cristina Amaral Aparecida Silvino Nossa grande Grande cantora Maestrina Enfim Toda essa turma E também Dilson Importante Além do show A salvaguarda da obra Nós vamos ter um lançamento De um disco Póstomo do Eason Também Finalizado pelo Edson Sancho Na mixagem Master do disco Edson que toca com Valdones Que é engenheiro de som Contrabaixista E com a direção musical Também do maestro Luciano Franco Então esse é um dos discos No plural Que o Eason deixou Tem muito mais por aí Tem disco em parceria Com o Rogério Franco Tem outro disco Só de sambas Não é maestro? Então é um começo Moizinho do Arte Muita parceria do Eason Com o Luizinho É chafa Mas a gente tem que lembrar Como eu falei antes Com alegria E reouvindo E eu queria parabenizar Todos vocês Por esse carinho De preservar Na obra Esse meu querido amigo Mas a vida Que começa a semana Nós perdemos A Gal Costa Não é? Exato É uma cantora Grande perda Eu tive o prazer De assistir dois shows dela Mas faz tempo Mas muito tempo mesmo Eu estava começando Mas foi uma perda muito grande Para a música brasileira A música do mundo Porque ela é uma cantora De todo mundo Admirável Influenciou muitas intérpretes Cearenses Desde a Tete Lá no pessoal do Ceará Até Lorena Nunes Luísa Nobel A Laia Enfim Uma perda inestimável mesmo Dilson É isso A gente acredita Que assim como agora É hora de a gente Reouvir os discos da Gal Atentamente Curtir essa obra Esse presente Que ela nos deixou Fazermos o mesmo Com a obra do Eazo E deixou diversos discos gravados Semeou música e poesia Tem um livro de poemas Então assim Esse projeto Dilson Ele também pretende Futuramente Então quer dizer Que esse projeto É só o nascimento É só o nascimento E é Eazo um presente Ou o renascimento E é Eazo um presente É por isso eu falo Só o nascimento Tem os outros Tem os outros discos Tem um site Enfim A ideia é promover O legado do Eazo E formar Esse conjunto de memória E de música Para as pessoas Então vamos chamar Mais um convidado Arrumar o terreiro Aqui para ouvir Meu querido amigo Humberto Pinho Vem para cá Humberto Você não sabe O que é saudade Pois eu entendo E vou dizer Saudade é encontrar beleza Em tudo que lembra você É viajar no pensamento Pra te encontrar e não te ver Perder o rumo do caminho Volta sozinho Volta sozinho Sem você Desejo de estar contigo Pra alimentar minha paixão É viajar no meu passado Pra te manter sempre a meu lado Mesmo que seja ilusão Mas se te abraço Tudo muda Saudade vai Vem o prazer Volta alegria Pro meu riso Me faz lembrar Que eu só preciso Dessa saudade Esquecer Volta alegria Pro meu riso Me faz lembrar Me faz lembrar Que eu só preciso Dessa saudade Esquecer Você não sabe O que é saudade Pois eu entendo Pois eu entendo E vou dizer Saudade é encontrar beleza Em tudo que lembra você É viajar no pensamento Pra te buscar e não te ver Perder o rumo do caminho Voltar sozinho sem você Desejo de estar contigo Pra alimentar minha paixão É te buscar no meu passado Pra te manter sempre a meu lado Mesmo que seja ilusão Mas se te abraço Mas se te abraço Tudo muda Saudade vai Vem o prazer Volta alegria Pro meu riso Me faz lembrar Que eu só preciso Dessa saudade Esquecer Volta alegria Pro meu riso Me faz lembrar Que eu só preciso Dessa saudade Esquecer Eu sou vela Na noite escura Sem tempo a perder Depressa Abro a porta Da loucura Pra enxergar Além De ver O tempo Há muito não me traz Tudo que é capaz De trazer Quando bem quer O quanto a saudade O quanto a saudade Sempre vai O quanto a solidão É mais forte Que minha fé Vou bem além Do previsível Do impossível Vestir na realidade A ansiedade Apavora A espera Me devora Sem saber Aonde está O tempo Às vezes Se demora Eu não vejo Eu não vejo A hora De sorrir Me libertar Se é pra ver Se é pra ver Você chegar Ou aprender a esperar A espera A espera Me devora Sem saber Aonde está O tempo Às vezes Se demora E eu não vejo A hora De sorrir Me libertar Se é pra ver Você chegar Ou aprender A esperar O tempo Que for preciso Esse é Humberto Pinho Compositor Cantor Ginglista Também Produtor Meu querido Prazer em ver Essa participação Nesse evento Coisa maravilhosa Pois é Vamos fazer esse evento Esse show E é É uma honra Porque o Eaz É um grande amigo Que a gente sente Muita falta A presença dele Era um cara Muito vivo Que procurava Muitos amigos Estava sempre Produzindo Sempre agitado Além do humor Alangava muito comigo Além do humor Comigo também É uma briga Por causa do som Tudo ele alangava Mas a gente sente Muita falta E vai ser Todo mundo aí Que vai participar Desse evento Lá no Dia 17 Às 20 horas No Centro Cultural Do Banco do Nordeste É Uma turma boa Entrada franca Entrada franca Super banda Vai ser Muito bom E a gente vai estar Revivendo Eu sei que ele vai estar Lá junto com a gente É Dio Vem cá Dio Ô Moura Reforça aqui o convite Por favor Dizendo horários É bom reforçar Isso É quinta-feira que vem Quinta-feira Todos e todas Bem-vindos Bem-vindas ao CCBNB O Centro Cultural Banco do Nordeste Na rua Conde D 560 no centro Fica ao lado da Catedral Bem-conhecido A gente vai se encontrar Lá às 19 horas A entrada é franca Para conferir Esse super time É Dinho Vilas Boas Humberto Pinho O maestro Luciano Franco Rodia Rogério Rogério Franco Cristina Amaral de Pernambuco Que vem especialmente Para essa homenagem Aparecida Silvino Iaia Vilas Boas Uma banda maravilhosa O Paulinho Santos O Robinho nos teclados Vai ser muito bom Quinta-feira Sete da noite Lançamento do disco Eazão Nascimento Saudade É um dos discos Que o Eazão nos deixou Como seu legado Da sua obra Além dos álbuns Que ele lançou Ele deixou Três discos De Wilson Pelo menos Que vão ser lançados A partir de agora E esse é o primeiro E aqui no Será Caboclo É Dinho O momento O bom Gente Você está em casa Mas o bom É a resenha A gente fica ali O Edinho trouxe Espiritualmente Uma convidada Só dá uma pegadinha nele Eu vou fazer intervalo Bertinho, obrigado O senhor Franco Obrigado, meu querido Eu vou para o intervalo Mas antes Vamos ouvir um tiquinho Da voz De Maria Betânia Maria Betânia Como seria ela cantando Com a Gal Costa Saudosa Faz para aquela câmera lá Só uma pontinha Tô com saudade De tu, meu desejo Tô com saudade Do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil Ficar sem você Se aracaboclo É gostoso demais Teu beijo Me dá prazer Quando estou com você Estou nos braços da paz Bom demais, Edinho Virasboa Obrigado a vocês Sucesso no show Vamos devolver Pedindo para o Dilson Falar um poema também De improviso, rapaz Eu não digo Não digo que seja Como é o poema, Dilson? É o Zé de Dona Isso é engraçado Ele quebrou a viola Aí tem um repentista Luthier Consertou a viola Bertinho Ele pisou E a viola Ele consertou a viola Cobrou 40 cruzeiros Na época E o cara pagou 20 E passaram esses meses E ele não dava os outros 20 Aí é o Zé de Dona Que estava devendo o dinheiro Aí um dia Estava o cobrador O repentista Num barzinho E chegou o Zé de Dona O devedor E na frente Todo mundo, cara Ele foi cobrar Ele disse Zé de Dona Se achava precisado Que eu fizesse Um concerto na viola Gastei lixa Verniz Madeira e cola E depois do serviço Terminado Me deu 20 Ficou 20 fiado Que ajustou de me dar No outro mês Passa um Passam dois E passam três E Zé nunca me deu Mais um tostão Eu não digo Que o Zé seja ladrão Mas ladrão Faz assim Como o Zé fez No meio dessa alegria De todos nós Lembrando aqui Que o nosso amigo Olha aqui Que é peão de festivais Como foi Vilas Boas Rapaz Foi uma alegria Final de semana passado Estive em São Paulo Em Ilha Solteira Um festival Muito tradicional Quase 50 anos Acho que A 47ª edição Do festival Eu tinha vontade Muito de ir Esse festival Porque eu via Que era um festival Muito bacana E aí Essa vez Eu tive a oportunidade De ir E fiquei Em segundo lugar No festival Foi muito legal Representar o Ceará Representar o Nordeste Você é bom demais Bom demais E conhecer o trabalho De grandes artistas Estar lá Fazer essa troca De experiência É sempre É sempre Um momento Muito especial Eu digo brincando Que eu já participei No Brasil De vários festivais E todos eles Eu fui vencedor Eu venci o medo Eu venci a distância As dificuldades Mas chegando lá É sobre isso A premiação É bom demais A gente ganhou algumas Mas é vencer E mostrar A nossa música Para todo o Brasil Essa música de Cearense Estão fortes Obrigado meu querido Valeu Obrigado Gilson Eu vou fazer intervalo Bechim Obrigado Luciano Franco Obrigado meu querido Eu vou para o intervalo Estamos de volta Com o nosso Será Caboclo Bom demais Tanta gente boa Passa por aqui Tanta gente Descobriu Oportunizou Ganhando o mundo Tocando Cantando Recitando Criando os versos Eu vou mandar um abraço Aqui para o Meu querido Caliri Lá para Juazeiro Especialmente Um vozeirão Maravilhoso Gervan Siqueira Meu querido Parabéns Ele veio gravar Aqui em Fortaleza Programa Colas que falam Tive o prazer De reencontrá-lo Um abraço Meu querido Saúde Alô Baterias Marquinhos Meu amigo Marquinhos O Márcio Que é colaborador Aqui o seu Gilberto Que tem um filho Chamado de Fiel Tanta gente Onde a gente passa O pessoal fica Estou vendo o programa Seu Juvenal Do Banco do Brasil Apojetou A Joana Camurça Que é sobrinha Do meu querido amigo Doutor Castelo Camurça Um dos homens Que mais conhece Samba No Brasil Um gentleman Maravilhoso E o Eric Do Icarai E como esse programa É internacional Eu recebo aqui A presidente Do Instituto Cultivo Suíça Brasil Ela veio assistir o programa Está ali timidamente Olha É a Valquíria Imperiano E a minha amiga Escritora Maria Esmeralda Uma é rosa Outra é preciosa Obrigado pelo carinho Então Vamos ouvir aqui Mateus Cavalcante Forró maravilhoso Esse menino Talentosíssimo Veja só Quem dera ter você De novo De novo Chegando Quem dera ter você Agora De novo Me amando Quem dera ter você De novo De novo Chegando Quem dera ter você Agora De novo Me amando Gostoso Era o tempo De lua Na beira Do mar Cafura Era a rede O chamego Daqui O chamego De lá O amor Aceitando o desejo Fez tudo o que quis Mas quem aqui Não sente Saudade Do tempo Que foi Tá feliz Quem dera ter você De novo De novo Chegando Quem dera ter você Agora De novo Me amando Quem dera ter você De novo De novo De novo Chegando Quem dera ter você Agora De novo Me amando Gostoso Era o tempo De lua Na beira Do mar Cafura Era a rede Do chamego Daqui Do chamego De lá O amor Aceitando o desejo Fez tudo o que quis Mas quem aqui Não sente Saudade Do tempo Que foi Tão feliz Quem dera ter você Agora De novo Me amando Do chamego Do chamego Do chamego Do chamego Tome forró O bem te viu, o bem te viu A sábia, a sábia irá já A lua só olhou pro sol E a chuva abençoou O vento diz, ele é feliz A águia quis saber Por quê, por quê, por qual será E o sapo entregou Olha que ele tomou um banho de água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara água No lindo lago do amor Olha que ele tomou um banho de água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara água No lindo lago do amor Olha que o bem te viu, o bem te viu A sábia, a sabirachá A lua só olhou o sol E a chuva abençoou O vento diz Ele é feliz Há que saber Por quê, por quê, por qual será Que o sapo entregou Ele tomou um banho de água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara água No lindo lago do amor Ele tomou um banho de água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara água No lindo lago do amor Esse é Matheus Cavalcante Talentoso, começou aqui, está com mais dez anos Uma filhinha linda Mas uma notícia triste Que nós perdemos uma grande Telespectadora, não é, cara? Telespectadora e fã do programa Dona Maria Everdosa Queria dedicar, inclusive, a ela esse programa Onde que ela esteja Que Deus abençoe E a gente que segue aqui Vamos continuar seguindo E fazendo forró do jeito que ela gostava Do jeito que a gente gosta Para poder manter essa tradição maravilhosa E hoje, domingo? Hoje, domingo, a gente vai estar no Senhor Petisco Daqui a pouco, a tardinha A partir das 17 horas Tem forró Muito forrózinho para vocês Tem um sambinha também Então, sintam os convidados Você que está em casa agora Tomando seu café da manhã Já quase almoçando, não é, Dils? Almoço, descanso Para quando for 5 horas E dar um forrózinho com a gente Lá no Senhor Petisco Que fica no bairro de Fátima Na Barão de Aratanha Eu não almoço 10 horas, não O programa começa às 9 Termina às 10 Eu vou lá para a praia E depois, aí eu volto para casa Descanso um pouquinho Vou lá para o Petisco Lá, né? Tá certo É na Barão de Aratanha Barão de Aratanha No bairro de Fátima Próximo a Semace Então, pronto, gente Está ouvindo aí? Está saindo o endereço aqui E aí você vai ouvir isso aí, ó E aí você vai ouvir isso aí, ó Onde está você? Apareça aqui pra vir me ver Que eu vou gostar demais Sabes onde estou E nada mudou Venha me dizer onde você andou Onde está você Apareça aqui pra vir me ver Que eu vou gostar demais Sabes onde estou E nada mudou Venha me dizer onde você andou Eu andei sem te encontrar Por quase todo lugar Eu perguntava por ti Meus passos sempre segui Querendo te encontrar Só pra falar de amor Prazes que eu nunca falei Carinhos que eu nunca fiz Beijos que eu nunca te dei Com amor que te neguei Mas agora quero te dar E te fazer feliz Onde está você Apareça aqui pra vir me ver Que eu vou gostar demais Sabes onde estou E nada mudou Venha me dizer onde você andou Eu andei sem te encontrar Por quase todo lugar Por quase todo lugar Eu perguntava por ti Meus passos sempre a seguir Querendo te encontrar Só pra falar de amor Só pra falar de amor Frases que eu nunca falei Carinhos que eu nunca fiz Beijos que eu nunca te dei Com amor que te neguei Mas agora quero te dar E te fazer feliz Eu não sei já Eu acho que tá E a ver Chota a saudade, tome fora Eu já sabia que um dia senti saudades suas Pedir a rei todo dia aquela lua Que me esperava em ter vogal para cantar E o aconchego do teu chamego agora só era lembrança A voz do vinho e o jeito era entrar na dança Queria te esquecer para nunca mais sofrer Mas não é assim Corriga e manda em coração apaixonado Eu tô entregue, tô todo esmatelado Por causa desse amor que você me ensinou E essa dor eu consolo com o toque de sanfona Enquanto você não vem, te espero noite e dia Fazendo fantasia, recriando nosso amor E doeu sim Foi a saudade que bateu Tem dó de mim E vem ficar mais eu E doeu sim Foi a saudade que bateu Tem dó de mim E 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 dá mais de mim Sim E o aconchego do teu chamego agora só era lembrança A voz do vinho e o jeito era entrar na dança Queria te esquecer para nunca mais sofrer Mas não é assim Hoje ninguém manda em coração apaixonado Eu tô entregue, tô todo esmatelado Por causa desse amor que você me ensinou E essa dor eu consolo com o toque de sanfona Enquanto você não vem, te espero noite e dia Fazendo fantasia, recriando nosso amor E doeu sim Foi a saudade que bateu Tem dó de mim E vem ficar mais eu E doeu sim Foi a saudade que bateu Tem dó de mim E vem ficar mais eu Matheus Cavalcante Lembrando que amanhã é véspera de feriado Véspera de feriado também tem forró Forró em todo canto Segunda-feira a gente vai estar ali no Motolibre Que fica ali na Mons. Otabosa também Diz convidar aqui todo o pessoal que está assistindo aqui o seu programa Para poder aparecer hoje no seu participação Forrozinho E segunda-feira aproveitar Terça-feira que é feriado Aproveitar a véspera de feriado E na terça-feira Tu diz que a gente não toca não Terça-feira a gente toca E também voltamos para o seu petisco Aí começa a semana Quarta, quinta, sexta Graças a Deus essa semana a gente não para não Depois dessa pandemia Está tudo voltando Agora tem que ter cuidado Está vindo uma nova onda Pelo amor de Deus Juízo Juízo Redes sociais Redes sociais da gente é Matheus Cavalcante SFN Matheus é 100H SFN de Sanfona Você vai seguir no Instagram Lá vai ter a nossa agenda semanal Vai ter um pouco da nossa história E também a gente pode divulgar também A parte cultural Algumas curiosidades Então sejam bem-vindos Na nossa rede social Que é Matheus Cavalcante SFN Você é meu convidado Para poder seguir a gente E acompanhar não só nas redes sociais Como pessoalmente nos Forrozinhos Pronto E vamos encerrar o programa Lembrando gente Pelo amor de Deus Vai ser maravilhoso Essa homenagem Ao meu saudoso amigo É Azo Nascimento Dia 17 Quinta-feira Do Centro Cultural Banco do Nordeste Perto da Igreja da Sé Aquele último mercado central Um espaço maravilhoso Parabéns Banco do Nordeste E olha Não pode perder Você viu o convite No começo do programa Só gente boa Uma boa semana a todos Fiquem com Deus Será que acabou o clube? O altar da cultura popular Então forró O meu amor Ficou com raiva Deu e me mandou embora Eu juro que doeu E que a saudade agora Demora feito fogo Quando vai queimar O meu amor Por causa de um fuxico De uma coisa à toa Trocou o nosso ninho Que era coisa boa Por uma indiferença Que não tem mais fim Tem nada não Eu choro todo o pranto Que for pra chorar Eu pago todo o preço Que for pra pagar Mas vou morrer Dizendo que não te esqueci Tem nada não Eu choro todo o pranto Que for pra chorar Eu pago todo o preço Que for pra pagar Mas vou morrer Dizendo que não te esqueci É verdade E quando a saudade aperta Não deixe de telefonar Pra esse que ainda te ama Que vive doidinho de vontade De ter seu amor sem maldade Pra acender o calor Nessa chama Eita forró O meu amor Ficou com raiva Deu e me mandou embora Eu juro que doeu E que a saudade agora Devora feito fogo Quando vai queimar O meu amor Por causa de um fuxico De uma coisa à toa Trocou o nosso ninho Que era coisa boa Por uma indiferença Que não tem mais fim Tem nada não Eu choro todo o pranto Que for pra chorar Eu pago todo o preço Que for pra pagar Mas vou morrer Dizendo que não te esqueci Tem nada não Eu choro todo o pranto Que for pra chorar Eu pago todo o preço Que for pra pagar Mas vou morrer Dizendo que não te esqueci E ó E quando a saudade Aperta Não deixe de telefonar Pro gordinho Que ainda Te ama Que vive doidinho Que vive doidinho De vontade De ter seu amor Sem maldade Pra acender o calor Dessa chama Dessa chama Dessa chama Tome forró Tome forró Pro gordinho O nordestino Puxa banho é meu destino Sou o rei da vaquejada Puxa o boi desde menino Porque de carro de godo Derrubei pelo caminho Valeu, boi No caso da vaquejada Vem um povo brasileiro Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu No caso da vaquejada Vem um povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro, calor da vaquejada, vem o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro, calor da vaquejada, vem o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro, calor da vaquejada, vem o povo brasileiro Minha maior alegria é festa de abatação Ao meu padre, padre Siso, peço a sua proteção Cachaça e mulher bonita é a minha perdição Valeu boi, valeu vaqueiro, calor da vaquejada, vem o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro, calor da vaquejada, vem o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro, calor da vaquejada, vem o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro, calor da vaquejada, vem o povo brasileiro Sertão 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 Sertão